Desde 2016, ele é protagonista de momentos históricos do rubro negro. Em 2022, não poderia ser diferente. Thiago Heleno teve mais uma temporada especial vestindo a camisa atleticana. Foram 26 partidas disputadas em 2022, devido a uma lesão no ombro. Mas o número já foi o suficiente para que o zagueiro alcançasse mais uma marca expressiva como jogador do Atlético, 250 jogos. O início da temporada foi desafiador para Thiago Heleno. Em um clássico no dia 23 de março, ele sofreu uma lesão no ombro e precisou passar por uma cirurgia. O retorno aos gramados após a lesão para o defensor rubro negro foi o período mais especial de 2022. Fiquei fora de um período que já tinha iniciado a Libertadores. É difícil, mas deu tudo certo, diz. Depois de quatro meses parado, voltar a fazer o que mais amo, jogar, viajar, estar com o grupo, foi o momento mais especial para mim neste ano, completa. O sonho da Comebol Libertadores ficou próximo de ser realizado em 2022. Mas para Thiago Heleno, o vice-campeonato não tira os méritos da campanha rubro-negra. Para o general, a campanha de 2022 só fortalece o furacão. Machuca, mas não podemos parar. O clube está crescendo. Ainda tem outros objetivos para serem alcançados e a gente faz parte desse projeto. A gente tem que acreditar que é possível jogar uma final e trazer essa taça pra cá. Neste ano, a gente já provou que é possível. O nosso grupo é muito bom, muito forte. Essa serviu de aprendizado. Ano que vem voltamos a disputar. Sabemos que é difícil, mas temos muitas condições de chegar. Conclui. Coloca sua opinião nos comentários. Me fala de onde você é, colocando cidade e estado nos comentários. Sua opinião é muito importante. Se inscreva no canal.